Nós vamos fazer um exercício, não é uma dinâmica, é um exercício de oração, porque se você entender isso aqui, você vai ver como você vai aprender a rezar de um jeito mais profundo e mais frutuoso na sua vida. Põe a mão no seu coração, muitos de nós Senhor dizemos que não sabemos rezar, para além da oração tal como está escrita, gostaríamos de rezar, derrama sobre nós Senhor do teu Espírito Santo nessa manhã e ensina-nos a rezar Jesus com o Pai Nosso, a partir do Pai Nosso, dessa oração que saiu da tua inteligência, do teu coração Jesus, que é tão perfeita e tão plena. Na presença de Deus, irmãos e irmãs, declaremos isso, Pai Nosso que estás nos céus, Deus Todo-Poderoso, eu te reconheço hoje como meu Pai, como Pai de tantos e quero pedir Senhor a graça de vos ter como Pai, ensina-me hoje a ser filho teu. E eu quero te pedir, Deus Todo-Poderoso, na tua misericórdia, aumenta o número desse nosso. Eu conheço e amo pessoas, Deus, que não vivem como filhas tuas, como filho teu. Eu oro Senhor por todos aqueles que hoje precisam te encontrar como Pai, como Pai, não como um milagreiro, como Pai, não como uma energia difícil de explicar, como Pai, não como aquele que fica realizando as minhas ansiedades e as minhas infantilidades. Senhor, vós sois meu Pai, que estás nos céus, Senhor eu quero olhar para cima, olhar para o céu e declarar isso, o Senhor está nos céus, o Senhor está nas alturas. Eu te louvo Senhor, porque o Senhor está nas grandezas, no alto e sobretudo nos céus. Obrigado Senhor, porque o Senhor é maior do que tudo aquilo que o meu olho enxerga, o Senhor está nos céus, para além das nuvens, na tua grandeza, Senhor. Nada do que eu enxergo te contém, te limita, nada do que eu enxergo te atrapalha, porque o Senhor está nos céus, na glória. Santificado seja o teu nome, Deus Todo-Poderoso, santifica o teu nome na minha vida e que a minha vida santifique o teu nome. Que as minhas palavras, Senhor, minhas atitudes, os meus sentimentos santifiquem, glorifiquem o teu nome. Que o meu trabalho de hoje, nessa quinta-feira, santifique o teu nome, glorifique o teu nome. Que as nossas iniciativas, Senhor, da nossa família, das nossas empresas, do nosso comércio, nisso também o teu nome seja santificado. Nos nossos dons, nos nossos talentos. Seu nome seja lembrado, dito, reconhecido. Santificado seja o teu nome, Senhor, nessa paróquia, em tudo que fazemos. Que tudo isso santifique, honre o teu nome. Que o teu nome, Senhor, seja santificado nos nossos lábios também. Rezemos, irmãos, pedindo o fim do palavrão, da lamúria, da reclamação, da blasfêmia, da zombaria. Na nossa casa, às vezes, também, nos nossos ambientes todos. Que o teu nome seja santificado, Senhor, respeitado. Venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor, na minha vida hoje. Abre seus braços para Deus. E pede, venha o teu reino, Senhor, o teu governo. Os teus princípios, os teus modos, o teu tempo, o teu jeito. Venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor, sobre tudo que eu sou, sobre tudo que eu tenho. Venha o teu reino, Senhor, sobre a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha cunhada. Venha o teu reino. Venha a tua verdade. Venha, Senhor, os teus princípios, as tuas perspectivas. Venha a tua luz. Venha, Senhor, os teus limites. Como um reino tem limites, tem muralhas. Venha a tua proteção, Senhor. Venha o teu reino no meu corpo, na minha mente, nos meus afetos. Venha o teu reinado, Senhor, na minha vida financeira. Venha o teu reinado, Senhor, na minha saúde, no meu corpo, nos meus órgãos, nos meus ossos. Venha o teu reinado, Senhor, nos meus relacionamentos. Venha o teu reino de bondade, de verdade, de justiça, sobre a nossa cidade, sobre Alto Piquiri. Venha o teu reino, Senhor, de justiça, de paz, de dignidade. Venha o teu reino, Senhor. Venha esse tempo. Venha esse tempo, Senhor, de verdade, de luz. Venha, Senhor, esse tempo. Onde o doente é curado. Onde o pobre é acolhido. Onde o triste encontra alegria. Venha o teu reino, Senhor. Venha os teus dias. Venha o teu cairós. Venha o teu xalom, a tua plenitude. Que venha o tempo do reino, Senhor. Governo teu sobre nós. E através de nós, eis-me aqui, Senhor, para edificar o teu reino também. Eis-me aqui, Senhor, para levantar o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim nessa terra, seja como é no céu. Seja feita a tua vontade. Entrega, entreguemos, queridos, as nossas preces de hoje. O que nós temos para pedir. Apresente mesmo. Apresentemos tudo o que temos para pedir. E declaremos. Seja feita a tua vontade, não a minha. A tua vontade, Senhor, não a vontade dos meus inimigos. A tua vontade, Senhor, e não a vontade do diabo, do demônio, do pai da mentira. A tua vontade, Senhor, e não a vontade de quem olha para as minhas necessidades. Com preguiça, com mesquinharia, com rejeição. Seja feita a tua vontade, Senhor. E não a vontade daqueles que profetizam sobre nós. O ciúme, a inveja, a derrota, o atraso. Seja feita a tua vontade. No teu tempo, mas a tua vontade. Assim na terra seja, Senhor, como é no céu. Senhor, nós te consagramos o dia de hoje e as nossas necessidades. Tudo que é terra. Para ser expressão do céu. Para ser lugar de céu. Para espelhar e refletir o céu. Seja feita a tua vontade, Senhor. Nas causas mais urgentes. Seja feita a tua vontade, Senhor. Nas nossas maiores aflições e tribulações. Seja feita a tua vontade, Senhor. Nos nossos sonhos, nas nossas esperanças. Que a tua esperança seja feita a tua vontade. Porque a tua vontade é santa, perfeita e agradável. Apresente também as orações que pessoas têm pedido a você. Reza nessa intenção. Reza por aquilo. Pede lá para mim. Peça. Mas declaremos seja feita a tua vontade. Que aconteça, Senhor, o céu na terra. Que essas coisas da terra que às vezes nos tiram o sono, nos tiram a paz. Que possam conter, Senhor. Como é no céu a tua presença. Consagremos, irmãos e irmãs. Tudo que temos e somos. Para que seja como é no céu. E o céu é Deus. Senhor, eu te entrego essa quinta-feira. Para que essa quinta-feira tenha o Senhor. O Senhor é céu. Que haja céu, Senhor. Na minha casa. Que haja céu no meu ambiente de trabalho. Que haja céu, Senhor. Nas conversas que eu preciso ter hoje. Que seja expressão da bondade do céu. Os lugares que eu preciso entrar hoje. As decisões que eu tenho que tomar hoje. Seja feita a tua vontade hoje, Senhor. Nas nossas necessidades todas. Perdoa. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pai, me dá o pão de cada dia. O alimento, a ração diária. O pão da palavra. Que eu não fique sem o evangelho de cada dia. Eu preciso comer dessa palavra todos os dias. Eu preciso comer dessa Eucaristia, Senhor. Se possível, todos os dias. Senhor, eu preciso do teu suprimento diário. O pão de cada dia me dá. Me dá o amor necessário para cada dia, Senhor. Pelas pessoas mais difíceis. Me dá a paciência necessária para o dia de hoje. Me dá a alegria necessária para o dia de hoje. Senhor, me dá vigor físico para o dia de hoje. Você, filho e filha, que talvez está se sentindo o corpo esgotado. Ombros, coluna, joelho. Um esgotamento físico mesmo. Os nervos, os músculos. O pão de cada dia. A energia física para o dia de hoje, Senhor. Me reabastece a cada dia, meu Pai. O perdão para cada dia. A sabedoria de cada dia. Dá-me, Senhor, o necessário para cada dia. Para que o meu dia, Senhor, e a sucessão dos dias sejam graça e não tragédia. Sejam graças, Senhor, e não sufoco. Senhor, que o tempo seja cairosa na minha vida. Seja graça. Nós já estamos, Senhor, no meio de junho. No meio de mais um ano, Senhor. Nós já atravessamos metade de um ano quase de novo. Dá-nos o pão de cada dia, Senhor. Para que o tempo que tem passado tão rápido seja bom. Dá-me o necessário, Senhor. Dá-me a fortaleza necessária para o dia de hoje. O temor necessário para o dia de hoje. A pureza necessária para o dia de hoje. Dá-me a obediência necessária para hoje, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, de chegarmos ao fim desse dia. Sem necessidade de nada. E perdoa as nossas ofensas. Deus, meu Pai. Eu te peço perdão por todas as minhas ofensas, Senhor. Por pensamentos, palavras, atitudes, omissões. Pelas vezes, Senhor, que eu te ofendo porque não te obedeço em pequenas coisas. Que só o Senhor sabe de mim. Que só eu sei que o Senhor já me pediu tantas vezes. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas quando eu te ofendo porque eu não tenho fé na Tua misericórdia, na Tua providência. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que eu te ofendo no meu desespero, na minha ansiedade. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que eu te ofendo. E firo o Teu coração. Porque eu dou lugar ao medo, à preguiça, à passividade. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu te ofendo. Quando eu ajo como alguém que não crê na providência, na provisão, na proteção. Quantas vezes, Senhor, eu já te ofendi. Por ser metroso. Por ser paralisado. Quantas vezes, Senhor, eu te ofendo porque eu não tenho em mim os frutos. Que eu já poderia ter. Não tenho em mim, Senhor, as bem-aventuranças que poderia ter. Perdoai-nos, Senhor, pelas vezes que vos ofendemos ao comungar mal de qualquer jeito. Por não buscarmos a confissão. Me perdoa, Senhor, assim como eu perdoo e quero perdoar. Quem tem me ofendido. A outra tradução diz, assim como nós perdoamos quem nos tem devido, os devedores. Coloca agora diante de Deus, pedindo a graça do perdão e liberando esse perdão a quem tem devido, a quem é devedor. A pessoa que ficou te devendo dinheiro, carinho, respeito, fidelidade. Aqueles que hoje são seus devedores porque roubaram de você o teu nome, a tua boa fama, a tua paz, o teu sossego. Roubaram de você a verdade. A aqueles que nos devem, Senhor, hoje nós olhamos e pedimos, Pai, eu quero sair do centro das minhas dores. Eu quero compreender para acolher e perdoar a miséria do ser humano. Apresente agora quem te ofendeu, te feriu, um pai, uma mãe, a esposa, um marido, alguém da sociedade, a igreja, um padre. Quem te feriu, quem te ofendeu, um vizinho. Pai Todo-Poderoso, o Senhor perdoa o tempo todo e eu sou teu filho, eu sou capaz de perdoar. Porque sou teu filho, sou teu herdeiro, sou tua descendência, eu sou descendência desse perdão, dessa libertação. Pela intercessão, Senhor, de Nossa Senhora, Mãe desatadora dos nós. Desata os nós da nossa vida. De mago, de ressentimento, de frustração. Glorioso São José, tornar impossível o impossível do perdão hoje. Ajuda-nos, Senhor, a termos o olhar misericordioso para a miséria das pessoas. Sem julgar, Senhor, sem condenar, sem mudar o nome, Pai. Eu quero ter um coração que não se escandaliza mais, que não odeia mais. A miséria. A miséria, Senhor, de quem fala demais. A miséria, Senhor, de quem não respeita, de quem não tem educação. A miséria, Senhor, de quem é escravo da própria vaidade, das próprias feridas, das próprias carências. A miséria, Senhor, de quem é escravo do dinheiro, do poder, do sexo, da bebida. A miséria, Senhor, de quem é escravo da mundanidade, das coisas. E por isso, a miséria dele, me feriu. Mas hoje, Pai, em Teu nome, nós estamos perdoando pessoas. Vai declarando o Seu coração, até mesmo com a Sua palavra, com o Seu balbuciar. Declare nomes que estão sendo perdoados hoje. Como somos perdoados também. Vai perdoando a miséria, que talvez está dominando pessoas. Nós perdoamos, Senhor, os miseráveis, os pecadores, porque nós somos isso. Nós somos assim também. E não nos deixeis cair em tentação. Senhor, guarda-nos hoje e sempre da tentação, do diabo, do pai da mentira, do sedutor. Livra-me hoje, Senhor, das minhas fragilidades, das minhas concupiscências, na qual eu sou tentado. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Portanto, peça a Deus, peça ao Pai, peça a São Miguel. A proteção contra a tentação, para as pessoas que você ama. Não nos deixe. Significa eu e aqueles que eu trago no meu coração. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação, nas meias verdades, nas ilusões, nas concupiscências, nas mentiras, Senhor. Não nos deixe cair na tentação do desespero, do pânico. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação da descrença, das heresias, das blasfêmias. E apresente você nas suas fragilidades. A palavra diz que cada um de nós é tentado na própria fraqueza que carrega comida, bebida, sexo, dinheiro, orgulho, tristeza, vaidade, medo. No qual é a tua tentação. Não me deixe cair, Senhor, naquilo que me tenta, naquilo que me atrai. O Senhor sabe das minhas misérias. Não me deixe, Senhor, cair em tentações que vão frustrar o teu sonho e o teu propósito para a minha vida de padre. Reze aí, não me deixe cair, Senhor, nas tentações que vão ferir o teu propósito e o teu sonho para a minha vida de esposo, de esposa. De pai, de mãe, de jovem que quer viver a santidade. Não me deixe, Senhor, cair em tentações na minha vida profissional, social. As tentações, Senhor. As casquinhas de banana que o inimigo coloca na nossa frente. As sutilezas que nos ferem tanto. Mas livra-nos do mal e do maligno. Senhor Deus Todo-Poderoso, me cobre com o mando da Virgem Maria. Me cobre no sangue de Jesus, Pai. Me protege com o escudo de São Miguel. Do maligno e do mal. E daqueles que vêm em nome do maligno, Senhor. Põe para longe de nós, ó Deus, os mentirosos. Põe para longe de nós, Senhor, os mal intencionados. Põe para longe de nós, Senhor, aqueles que nos armam ciladas, brigadinhas, situações. Põe para longe de nós, Senhor. Livra-nos do maligno. Livra-nos, Senhor, do demoníaco. Perto de nós, livra-nos. Livra-me a minha casa. Livra-me a minha paróquia. Livra-me os meus funcionários. Livra-me os meus amigos. Livra-me, Senhor, e aqueles que eu amo, como se tivesse o meu próprio sangue dentro deles, do maligno hoje. Do maligno hoje. Porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, Senhor, para sempre. Vós sois meu Deus, Vós sois meu Pai. Ergue Sua mão e proclame isso. Que Ele é Seu Pai. Que hoje eu sou o Filho. Que nós o professamos hoje como Senhor, como Salvador. Louvemos aquele, meus irmãos, que nos protege, que nos direciona, que nos provê. Louvemos aquele que nos desejou, que nos quis, que nos deu a vida. Louvemos aquele que nos espera um dia no céu. De Deus nós saímos, para Deus nós voltamos. A Vós, Senhor, toda honra. A Vós, toda glória. Vós sois meu Deus, No qual confio inteiramente, Vós sois meu Deus. Vós sois meu Deus. Vamos cantar assim, Vós sois meu Pai, Meu Pai, no lugar de Deus. Vós sois meu Pai, Você em casa canta também, No qual confio inteiramente, Vós sois meu Pai, Vós sois meu Pai. Vós sois meu Pai. Vós sois meu Pai. Vós sois meu Pai.